Pessoal, a gente está acompanhando, é claro, cobrando as autoridades, Prefeitura de Porto Alegre, o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal que está lá com o representante também, o ministro Paulo Pimenta, de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Seguiremos de olho e acompanhando, é claro, cobrando, como sempre, aqui no UOL. Oi, Diego, só estou achando que o governo federal, que está fazendo muita coisa, está exagerando na publicidade. Todos os intervalos comerciais na televisão, hoje em dia, tem propaganda do governo, o que está fazendo no Rio Grande do Sul? O governo está cumprindo a sua obrigação, sabe? E ainda estão misturando isso com fake news, com notícias falsas. O Paulo Pimenta, que é o ministro extraordinário lá da reconstrução, eu acho que ele está se dedicando mais à propaganda do que à reconstrução, por enquanto. Ele era o ministro da comunicação, né? Pois é. Olha, foi um equívoco. Eu acho o Paulo Pimenta, eu não tenho nada contra, eu gosto... Nem eu, nem eu. Acho ele um ministro. Não tenho as críticas que todo mundo tem ao Paulo Pimenta, à condição do Ministério da Comunicação. Acho que se atribui muita culpa aos governos, atribui muita culpa à comunicação de incompetências próprias. E uma parte do problema de comunicação do governo tem sido o próprio Lula, que tem falado demais, falado muita besteira às vezes. Então, não atribua ao Paulo Pimenta incompetência em geral. Agora, ele não era o homem certo para esse cargo. Não era. Porque ele é candidato, pré-candidato ao governo do Estado e criou-se uma politização desnecessária no momento errado. E ele não chega a ser propriamente um diplomata, né? Não é. Ele é de combate, né? E o que eu só acho é que ele está exagerando na propaganda. Não é bom isso. No momento em que está todo mundo lá precisando de recursos, todo mundo ferrado e tal, e o governo está... Você liga a televisão, passa anúncios do governo federal toda hora. É um exagero. De olho nisso. De olho nisso.